O senhor se reuniu há pouco tempo com o governador Romeu Zema, lá em São Paulo, durante a sua filiação. Como é que você vê a figura do governador Romeu Zema, pretensões dele de uma eventual candidatura à presidência da República? Acha que faz sentido? Qual é a sua visão sobre isso? Minha visão é de que a gente precisa unir a direita em torno de uma candidatura para a presidência da República em 2026. Seja o nome do Zema, que é uma ótima opção, seja o nome do Tarcísio, que é uma ótima opção, seja o nome do Ratinho Júnior, seja o nome do Eduardo Leite. A gente precisa unir a direita em torno de um nome. Os nomes que eu vejo como os dois grandes protagonistas hoje são Zema e Tarcísio. E me parece que são os nomes que melhor representam os ideais que eu vejo hoje na direita, seja a direita liberal, seja a direita conservadora. E quando eu olho para o governo do Zema, eu olho para o governo do Zema de modo parecido com, como eu olho, o governo do Adriano lá em Joinville, que é prefeito de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, ainda que não seja a capital. Eu vejo pessoas que entraram para fazer a diferença escolhendo pessoas técnicas para fazer gestão nas diferentes áreas do governo. Então, não importa para eles se a pessoa vem indicada por um partido. Importa, sim, se a pessoa é competente, se ela tem experiência para gerir aquela área e fazer o melhor. O governador Zema, ele herdou um estado falido. Ele conseguiu diminuir a despesa com funcionalismo público para dentro do limite da responsabilidade fiscal. Antes estava extravasando demais o limite. Ele conseguiu gerar emprego e renda, um saldo imenso positivo de emprego e renda gerada. Eu não consigo agora recuperar aqui de sopetão o número, mas eu lembro que eu vi. Eu fiquei impressionado com o quanto cresceu emprego e renda aqui, inclusive comparativamente com outros estados. E é alguém que é capacitado, é bom e tem toda a condição de liderar um avanço, desenvolvimento do país. Como tem lá o Adriano. Veja que o Adriano, o prefeito do Novo, em Joinville, ele tem uma aprovação de 92% das pessoas. É uma aprovação recorde, é o mais aprovado do país. É praticamente uma unanimidade, o que é algo muito raro. E ele é um ex-empresário, ele ainda tem suas empresas, mas ele é um empresário que decidiu se dedicar à vida pública. E antes disso, ele era bombeiro civil. Lá, por incrível que pareça, em Joinville, você não tem bombeiro que seja policial, servidor público, não. Todo mundo é voluntário. E ele já era desde há muito tempo. O que mostra muito o senso das pessoas que entram nesse time que é o Novo para fazer mudança. Não é um senso de o que eu posso ganhar entrando no Novo. É um senso de como eu posso contribuir para o país. É um pouco daquilo que o Kennedy falava nos Estados Unidos. Não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer para os Estados Unidos. A grande questão hoje que fica é o que eu, o que vocês que nos escutam, podemos fazer pelo Brasil. Tá certo. Bom, esse foi o ex-deputado federal, ex-procurador do Ministério Público Federal, coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Deltan, obrigado pela presença aqui na Itatiaia. E você confere a nossa cobertura completa de política lá no nosso portal itatiaia.com.br e também no YouTube da Itatiaia.